Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser na região de Rio Verde, no estado de Goiás, para verificar o desenvolvimento da segunda safra, tanto na cultura do milho como também na cultura do sorgo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Elton Vieira de Menezes, ele que é superintendente de comercialização da cooperativa Comigo, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Elton, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, o prazer é nosso, estamos à disposição. Elton, vamos começar falando sobre o milho, como é que vem se desenvolvendo essa lavoura do cereal aí na região de Rio Verde, na região que a Comigo atende? Aqui as lavouras de milho estão relativamente bem conduzidas. Nós tivemos um pouco de chuva em maio, né, que era um risco que a gente sempre preocupava e tem aí uns 30%, mais ou menos, da área de safra de milho que foi plantada em março, então realmente precisaria de um pouco de chuva ainda no mês de maio. Mas essas chuvas acabaram ocorrendo de uma forma bem distribuída, porque teve um pouco de chuva mais ou menos por volta do dia 15, dia 12, depois lá para o dia 24, 23, 25, ocorreram mais um pouco de chuva. Então, de uma forma geral, as lavouras estão indo bem, a gente considera que vai ter uma produtividade boa, né? Não dá para dizer ainda com muita segurança, não começamos a escolher nada ainda, mas eu acho que vai ser uma lavoura não com a mesma produtividade da safra passada, mas uma produtividade relativamente boa. É isso que nós estamos esperando aqui. Elton, só para a gente ter essa comparação, como é que ficou essa média de produtividade da safra passada? A safra passada, a gente teve muitos talhões aqui, de mais de 120 sacos por hectare, né? Eu considero que uma média geral em torno de 120. E esse ano eu penso que é um pouco menor, mas eu imagino aí numa safra aí de 100, 110 sacas. Tem umas lavouras muito boas, principalmente as lavouras que foram plantadas aí durante o mês de fevereiro, e depois com a chuva de maio, esses 25, 30% daquelas bem mais tardias recuperaram uma boa parte. Eu não acredito que seja uma safra, eu considero uma boa safra para esse ano. E aí, Elton, como é que o produtor aí da região de abrangência da Comigo tem visto a comercialização desse milho? Os preços são bons? Ele já avançou bastante nessas vendas? Avançou. Eu acredito que a comercialização esteja em torno de 67%, 70%. Está variando mais ou menos nesses níveis. O pessoal aproveitou bem essa evolução do câmbio, período aí de, vamos falar, o maio, parte do abril. Então, venderam bem. Eu acredito que hoje nós estamos chegando aí 70% da safra comercializada. E aí, Elton, agora falando um pouquinho do sorgo, que também é cultivado nessa segunda safra, como é que vem o desenvolvimento das áreas que foram destinadas para essa cultura aí na região? Tem safra, tem umas lavouras muito boas também, né? As lavouras de sorgo estão desenvolvendo bem, um potencial bom de produtividade. É parecido com o milho, pegou aí um período de chuva agora em maio também. Então, foi muito benéfico para as lavouras. Tem alguns casos que não são generalizados, são situações isoladas em alguns municípios aqui, mais próximos e que teve um ataque de pulgão, né? Então, nós tivemos algumas situações que foram prejudicadas um pouco. Mas, no geral, eu acho que nós vamos ter uma safra também relativamente boa aí, entre 60, 65 sacos em média por hectare. Eu imagino que é possível alcançar de produtividade. E aí, Elton, como é que tem sido o cenário de comercialização do sorgo? Essas altas que a gente acompanhou no milho impactaram, de alguma forma, no mercado do sorgo? Acompanharam. O sorgo também, o pessoal aproveitou bem. Eu acredito que o sorgo, ele esteja um pouco menos comercializado, mas eu imagino que ele está aí também próximo aí de uns 60% já comercializado. Ele foi parecido com o milho. O pessoal aproveitou bem a evolução dos preços e antecipou bastante a comercialização também. Então, eu acho que, de forma geral, vai ter uma produtividade razoável, boa, é o que a gente espera, tanto no milho quanto no sorgo, e também acompanhado de bons preços. O pessoal, eu acho que aproveitou bem. Então, para finalizar, eu acho que um ano, teve uma boa produção de soja também, bons preços. Eu acho que vai finalizar aí a segunda safra também, tanto com boa produtividade, como eu acho que aproveitaram bem a oportunidade de preço também e venderam bem. Então, a gente aguarda que seja um ano bom aí para o Estado, para a região de Rio Verde também. E, Alto, a gente tem visto os produtores cada vez mais buscando essas vendas antecipadas, já vendendo boa parte da sua produção antes mesmo de começar a colheita. Você acha que esse é um caminho que deve ser cada vez mais aprofundado? O produtor cada vez mais vai vender antecipada essa sua produção de milho, por exemplo? Eu acredito que sim, né? Sendo cada ano, a gente tem alguma normalidade. E isso surgem essas oportunidades. E dos últimos anos para cá, o produtor realmente está ficando bem atento quanto a isso, quanto a essas opções que surgem e estão aproveitando. Eu acho que essa é uma tendência, porque se a gente analisar bem, a gente tem um ano para vender a safra futura, né? E mais, vamos falar, mais seis meses ainda do ano da colheita. Então, vamos falar que você tem quase um ano e meio para avaliar, para aguardar, fazer um planejamento. E isso o produtor vem cada vez mais se profissionalizando e aproveitando essas oportunidades. Então, acho que isso daí só tem a ajudar a completar a comercialização com as boas safras, com as boas produtividades, com tecnologia, com conhecimento, bastante capital envolvido. Então, tem que aproveitar esses momentos para conseguir crescer e buscar mais produtividade e se tornar a agricultura cada vez mais forte. Elton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário da segunda safra aí na região de Rio Verde, na região da cooperativa. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade e a gente está à disposição sempre que vocês quiserem, né? Para atualizar aí as informações. E quero desejar a todos os produtores aí uma boa safra, né? Que Deus nos ilumine e a gente consiga sair também dessa pandemia. É um ano de muita preocupação, né? Todo mundo aí meio reservado e procurando se cuidar cada vez mais. E vamos iniciar uma colheita agora, no momento que a gente está passando aí por um processo até de crescimento dessa pandemia. Então, acho que desejar a todos aí uma boa safra e que Deus nos ilumine para que chegamos ao final do ano já passando esses problemas todos. Muito obrigado a vocês também. Elton, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Ok, um abraço. Esse, o Elton Vieira de Menezes, ele que é superintendente de comercialização da cooperativa comigo lá na região de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da segunda safra lá na região, tanto na cultura do milho como na cultura do sorgo. O Elton destacando para a gente que a situação climática foi favorável para as duas culturas, até havia preocupação de falta de chuvas durante o mês de maio, mas essas chuvas aconteceram, foram bem distribuídas e ajudaram o desenvolvimento até daquelas lavouras que foram plantadas mais fora da melhor janela. Com isso, expectativa de boa produção, tanto no milho quanto do sorgo. Também o produtor aproveitando bons momentos de negociação para as duas culturas, já avançando bastante nas vendas, cerca de 70% do milho já negociado, 60% do sorgo já vendido lá na região de atuação da cooperativa comigo. Então o produtor aproveitando bastante essas oportunidades e deve aliar nessa safra alta produção e também bons preços para conseguir uma boa rentabilidade nessas culturas de segunda safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.